A gente tem cidades de 6, 7, 8 a 10 mil habitantes que vai se transformar em termos de rota tecnológica, de mudança no tratamento domiciliar do dia a dia e a coleta seletiva que a gente vai gradativamente evoluir nas residências e também nas cooperativas e associações existentes já. Antes a gente falava em falta de investimento privado. Está aqui a demonstração de que isso não é mais uma questão. O novo marco criou um ambiente de segurança jurídica, o setor de saneamento passou a ser atrativo e nós fizemos em um ano nove leilões. Nove leilões que alavancaram 80 bilhões de reais em investimento e outorga. Quando o lixo passa a ser um bom negócio, a gente acredita mais que o Brasil vai dar certo, que o Brasil tem jeito.